Ah, que isso, eles estão descontrolados. MBL dando piti, dando pala, dando trela, ficando nervosinho na internet, a gente acha o quê? A gente acha bom pra caralho. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 8 de março de 2022. Começo, não é pedindo inscrição, parabenizando todas as mulheres por esse dia de luta, esse dia de batalha, esse dia de conquista de direitos e falar que estamos juntos nessa luta. O que pudermos fazer para apoiá-las na reivindicação dos direitos, contem conosco, podem contar sempre conosco. E agora sim, eu peço para que você inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, clique aí no sininho, já clique no sininho, se inscreva, bora chegar nos 10k logo, tô precisando do seu apoio, tô precisando do seu suporte. Por quê? Porque a gente tem que zoar essa rapaziada do MBL, né? Veja você. Depois daquele áudio abjeto, vazado, onde revela o íntimo, o que pensa de verdade, o tal do Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, sobre as refugiadas de guerra da Ucrânia, o movimento agora partiu para o contra-ataque. Numa live realizada ontem, o Renan Santos, um dos líderes do MBL, deu esse piti aqui. Presença ilustre, muito importante aqui. E aí, beleza? Só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Seguinte, cara, eu tava conversando com a galera, já recortem isso, tal. É, assim, provavelmente vai ter a caçação do Arthur, tô sendo bem honesto. É, eu gravei vídeo agora nos outros canais do Instagram, tal, saiu o vídeo no canal azul do MBL. Provavelmente o Arthur será caçado, mantendo-se a situação atual. E aí, eu acho que assim, já passou, beleza, olha só, o Arthur fez merda, ele fez merda, tá? Beleza. Agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque é baseado no teu medo. No teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então alguém fala, ah, é legal, o Roque, Governador Rubinho. Foda-se! Foda-se! Foda-se as eleições, eu tô cagando pras eleições. Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto. Lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por oito anos, tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento. Ah, pesado. Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. E aí ele tá sendo caçado. Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já. Já deu o luto. Já deu... Ai, olha só, desculpa. Já deu. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim. Depois é o Rubinho. E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos. Caralho! Acorda, porra! Eu vou mandar, vai passar instruções aí. Sei lá, vai pro telegram do MBL, não sei. Manda, bota aí na tela o telegram do MBL, eu vou passar instruções lá. Você vê claramente que o cara tá passando ali por um momento de descontrole, de nervosismo. Não sei se você percebeu, mas uma excitação, uma raiva na fala, uma colocação, inclusive o lance de pegar a caneca e atirar, muito semelhante àquele vídeo que eu acho fantástico, que viralizou, do Neto, do craque Neto, quando ele fala do Tite, perdão, do Tite não, do Tite já é fake já, a fala do Tite não é tão boa não. Quando ele fala do Carrilho, do Corinthians, aquele momento que o Palmeiras tinha uma folga, o Corinthians tinha uma folga no campeonato, o Palmeiras começa a colar e ele fala do pão e tal, aquele discurso é muito bom, cara, dos donos da bola, o programa do Neto. Você vê um tipo de inspiração, o Renan, um tipo de indignação que me soa tentando remeter e justamente isso aqui que ele está conseguindo, viralizar, viralizar uma opinião porque a estratégia do MBL é partir para o ataque. Eles entendem que já fizeram a sua meia-culpa, veja você, quando cobraram meia-culpa de outras forças políticas, não é mesmo? Agora tem que fazer, mas partem para o ataque com uma mistura de coisas que não são água e óleo, elas não têm a ver uma coisa com a outra. Erros, são erros. E aí você fala, claro que tem proporção, que são todos os crimes, teriam a mesma pena e é claro que isso não acontece. Então você reconhece um erro de cá, reconhece um erro de lá, tal, não sei o quê, e todo mundo tem que tentar convergir para um ambiente político, um debate público mais civilizado. E definitivamente o MBL contribuiu, eles mesmos já fizeram essa autocrítica, para a degradação da qualidade do ambiente público no Brasil. E aí, eles que sempre promoveram linchamentos virtuais, sempre contaram com uma mobilização, com financiamento empresarial, inclusive, para defender suas pautas de direita. Agora, se vêem vítimas, se vêem isolados, porque tem uma questão política de fundo também envolvendo o MBL. Mas deixa eu concluir essa história do Renan Santos, né? Eles agora vão pegar essa estratégia, vão tentar partir para o ataque e tentar jogar não só o Lula e o PT, mas também o Bolsonaro, como se as coisas fossem comparáveis, e não são. É claro que a gente pode avaliar e pode até mesmo buscar elementos de contradição na crítica que outras forças políticas fazem ao MBL. Tudo isso é do jogo. Isso não nega a escrotice tremenda que alguém tem desejo sexual em refugiados de guerra. Isso aí é... não dá para defender. E qualquer paralelo que se coloque ali, ele é essencialmente calhora e passador de pano. E o MBL sabe disso. Eles sabem fazer a guerra cultural. Eles sabem promover esse linchamento virtual. Quantas vezes a Márcia Tiburi, que fale por si, quantas vezes foi vítima desse comportamento calhorda que o MBL fomentou por tantos anos nas redes sociais e agora estão sendo vítimas. Aí, desculpa, velho, quem cria cobra vai ser picado na bunda. A cobra, a serpente do linchamento virtual da guerra cultural, está picando o MBL na bunda, coisa que eles fomentaram. Então, eles fermentaram isso no debate público brasileiro. E se isso, até fizeram autocrítica, mas... É uma desculpa de bunda suja. Tudo melecado lá. E não vai querer lamber, não, viu, Arthur Duval. Não é disso que eu estou falando, pelo amor da Santa Maria. Ai, não tem asco. É... Recapitulando. Até me perco na história. Eles estão sentindo o tal daquele boomerang blues. Tudo que você faz, um dia volta pra você. Eu adoro essa música porque é uma regra da vida. Eles estão percebendo o que é o boomerang blues. Tudo que você faz, um dia volta pra você. Hoje, eles sentem o veneno de uma política, de uma estratégia, de uma ação que, se eles não são precursores, não podemos sim dizer que eles são precursores na internet brasileira e na política brasileira desse tipo de movimento. Agora, meu filho, o filho é teu. O filho é teu. Cria. Sabe. Tá com todo o desenho de que Arthur Duval vai ser mesmo cassado na Assembleia Legislativa, porque, além de cometer esse ato, ter dito o que disse em relação a refugiadas de guerra na Ucrânia, ele não fez, não criou grupo político e na política tem um ditado que catitu fora do bando é comida de predador. Certo? É mais pura verdade. A política tem que ter grupos. Você pode divergir num ponto e divergir no outro, mas nunca de uma forma como o MBL se pautou. E, convenhamos, o ambiente político brasileiro hoje é outro. O bolsonarismo canibalizou toda a possibilidade de outras forças direitas se colocaram no debate público, veja você as dificuldades da terceira vinha em se viabilizar eleitoralmente. Por quê? O MBL foi muito bem sucedido no pós-2013, quando as direitas ganharam a rua do Brasil e deu uma remoçada, uma rejuvenescida no discurso mofado e anacrônico perante as demandas do mundo atual que a direita tem. Mas, vá lá, eles conseguiram dar uma estética contestadora, politicamente incorreta, muito ligada na velocidade da rede social dos cortes e tal. Eles são bons, eles são cracos nisso, é preciso reconhecer. Só que o bolsonarismo foi lá e sugou todo o aspecto político deles. E aí, mesmo eles rachando, é preciso reconhecer também, racharam já no primeiro ano de governo Bolsonaro e permaneceram ao lado de uma postura lavajatismo, o próprio lavajatismo foi esvaziado pelo bolsonarismo. E eles ficaram sem espaço político à direita. Com a esquerda, as questões são inconciliáveis. Com a direita, não tem tanto direitista assim. O direitista brasileiro, vemos aí, ele não tem muito pudor, muita vergonha de flertar explicitamente com o golpismo. E aí ficou sem espaço para o MBL atuar. Agora, você vê que o grupo vai sofrendo as consequências das suas próprias escolhas. Primeiro, o Holliday saiu por divergência programática. O Kim Kataguiri se envolveu naquela história da defesa em que o monarca defende a existência de um partido nazista e ele acha que, o Kim Kataguiri acha que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Estou sendo bem ímpicesíteres para não me chamarem de injusto. O processo de cassação do Kim Kataguiri estava parado no Congresso Nacional. Com um escândalo agora envolvendo o Arthur Duval, começou a andar. A situação do meu irmão e falei é mais séria, do Arthur Duval é mais séria. Dificilmente ele escapa de uma cassação lá na Assembleia Legislativa. Pode até ter algum tipo de acordo e tudo. A gente pode até avaliar a proporcionalidade. Vite aquele deputado de cidadania que assediou a deputada Isapena, também deveria ser cassado. Ele levou somente uma suspensão de seis meses. Então, num critério de proporcionalidade, vá lá. Só que a política é aquela lógica do que atitulou. Tem que estar no grupo, senão é devorado. E Arthur Duval parece que vai ser devorado. E aí, pode dar o xerique que for, seu Renan. Pode dar o xerique que for, rapaziada. Pode tentar aí disputar o espaço. Vocês estão completamente isolados num erro que vocês assumem que cometeram. E aí, insisto. Tudo o que você faz, um dia volta para você. O linchamento virtual injusto que vocês provocaram, por exemplo, em relação àquela exposição queer, lá de Porto Alegre. Quantos linchamentos virtuais vocês promoveram somente para ter pertinência no debate público? Agora, colham o fruto amargo da árvore doentia que vocês plantaram no debate público do Brasil. Se você chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importante demais para mim é a sua interação. Deixe aqui o seu joinha. E, claro, também deixe seu comentário. Eu quero ler, quero responder você, a sua reflexão a respeito do xerique, do piti, público do MBL, percebendo a sua pertinência, seu espaço político todo sendo degradado. Quero saber o que você pensa. E, mais uma vez, deixe seu like. Beleza? Rapaziada, ótima terça-feira e termino com aquele clássico. É nóis!